O Allianz Ericeira Pro assistiu este sábado a uma verdadeira maratona de surf. Foram realizados mais de 3 dezenas de ites, divididos por 3 rondas masculinas e 2 rondas da prova feminina. No último hit da ronda masculina, Miguel Blanco fez a melhor onda com 9 pontos e o melhor score com 16,90. A segunda ronda da competição masculina começou logo com uma grande surpresa. Tiago Pires foi iluminado, vencido por Gones Ovisarreta e onde Filipe Gervis também seguiu em frente. Outra das grandes surpresas desta ronda foi o Alcar local Pedro Rua. O jovem surfista da Ericeira ajudou a iluminar João Koppke e Marlon Lippe. A ação regressa no Domingo a Ribeira Dias para coroar os campeões deste Allianz Ericeira Pro. O colo está marcado para as 7 horas. O colo está marcado para as 7 horas.